Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos a este canal que está caminhando, né? Está crescendo a partir aí do interesse de vocês. Para quem não sabe, esse canal ele foi criado simplesmente para atender os meus alunos da graduação. Eu trabalho numa universidade e por conta da pandemia, então eu criei o canal para gravar aulas para os meus alunos. E na virada do semestre, como agora são aulas online, eu iria encerrar o canal, porém percebi que muitos alunos acabaram vindo, né? De outros locais desse nosso Brasil e pedindo para que eu continuasse. Então eu tenho tentado continuar na medida do possível e preciso muito aí saber se é do interesse de vocês que eu continue gravando essas aulas. Então por isso eu preciso que você, que ainda não é inscrito, por favor se inscreva. E aí eu vou entender que eu devo me dedicar um pouquinho mais e gravar outras aulas de outros conteúdos de Direito Civil. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada. Se você já tem me seguido lá nas redes sociais, já mandado recadinho, muito obrigada pela confiança. E se puder, então compartilhe este canal com outros colegas de vocês e aí assim a gente pode fazer esse canal, se tornar um canal então mais acessível a todos. Então vamos aqui continuar o estudo da responsabilidade civil aquiliana. Vamos lembrar que a gente está analisando o artigo 186 do Código Civil, que trata então dos pressupostos do dever de indenizar. Então para que alguém seja obrigada a indenizar outro, em razão então aí de um evento danoso, eu tenho que comprovar quatro pressupostos. Conduta humana, culpa, nexo de causalidade e dano. Então nós já analisamos na nossa aula passada o primeiro elemento, o primeiro pressuposto que é a conduta humana. Vimos que essa conduta humana, ela precisa existir a partir então da ocorrência de um fato próprio, às vezes pode ser um fato de terceiro, mas também pode ser um fato de uma coisa ou de um animal que esteja sobre a guarda, que esteja sobre a vigilância então de uma pessoa. Essa conduta danosa, ou seja, essa conduta que causa um dano, é que pode gerar o dever de indenizar. Mas não é qualquer tipo de conduta, não é qualquer tipo de comportamento. Existe um segundo elemento, o segundo pressuposto que é importantíssimo, que é ele que a gente vai analisar nessa aula. Então vamos falar um pouquinho da culpa. Então quando a gente fala lá, quando a gente começa a ler o artigo 186, ele fala aquele que por ação ou omissão voluntária ou negligência ou imprudência. Então ali, naquele texto, a gente já identifica duas espécies de culpa. Quando ele utiliza a palavra voluntária, ele está falando da culpa lato senso. Essa culpa lato senso, ela se equipararia ao dolo, o dolo lá do direito penal. Vale lembrar que o Código Civil, ele não faz qualquer distinção entre dolo e culpa. Na verdade, o direito civil trata da responsabilidade de uma pessoa, trata daquela conduta danosa, né, escolhida por uma pessoa, como culpa. Só que a diferencia em culpa lato senso e culpa estricto senso. Então a culpa lato senso, a gente poderia fazer uma equiparação com o dolo lá do direito penal. Quando então o artigo 186 usa a palavra voluntária, ele está dizendo então que aquela conduta danosa, ela foi escolhida, ela foi proposital, ela foi uma conduta então em que havia ali um interesse em causar um dano. Então quando alguém vai numa rede social e, né, denigre a imagem de alguém, escreve lá, né, me paga. Lembra do grupo, né, que a gente viu? O grupo, pessoas que me devem, né? Então quando eu coloco esse tipo de informação numa rede social, eu estou voluntariamente querendo prejudicar o meu devedor. Então isso é uma conduta voluntária, escolhida por mim de uma forma consciente e inequívoca. Então nós estamos falando de uma culpa lato senso. Mas quando o 186 continua, após a vírgula, depois do voluntário vai dizer negligência e imprudência, ele está falando de uma culpa estricto senso. O que seria no penal, a culpa. Então é aquela conduta danosa em que não há intenção, mas mesmo assim causa dano a outra pessoa. Então a culpa estricto senso, ela decorre, apesar do código, do artigo 186, ele falar de negligência e de imprudência, eu também tenho que fazer aí uma interpretação mais extensiva, porque nós sabemos que existe uma outra conduta aí que pode gerar dano, mesmo que não há intenção, que é a imperícia. Então a natureza jurídica da imperícia é a mesma natureza jurídica da negligência e da imprudência. Então isso significa que, apesar de no 186 não haver a palavra imperícia, sim, ela está ali amparada, ela está ali tutelada pelo artigo 186 e já vamos falar sobre isso. O que a gente precisa compreender é que, quando a gente fala de culpa na responsabilidade civil, não importa se a culpa é lato senso ou estricto senso, o elemento culpa, ele é predominante para a responsabilidade em indenizar. A mínima culpa, a mais leve culpa, ainda assim gera o dever de indenizar. Diferente lá do penal, porque lá no penal, vocês sabem que, dependendo do tipo de culpa e se tratando de uma culpa levíssima, isso pode ser uma excludente de responsabilidade. Então lá no penal, se a culpa é uma culpa levíssima, eu tenho inclusive a possibilidade de não responsabilizar o agente causador do dano, o que não acontece no direito civil. No direito civil, pouco importa se a culpa é lato senso ou estricto senso, ainda assim haverá o dever de indenizar. Professora, então por que a gente está estudando a culpa em separado, né? Sobre essas duas espécies. Porque quando a gente estuda a culpa, sendo essa culpa voluntária ou sendo essa culpa involuntária, essa espécie de culpa, ela vai ser levada em consideração quando dá fixação do valor da indenização. O elemento culpa é aquele que gera aquele sentimento ou aquela necessidade de você punir alguém. Lembra que eu disse pra vocês que a responsabilidade civil, ela tem um caráter dúplice? Ou seja, ela vem pra minimizar as consequências sofridas pela vítima, mas a responsabilidade civil, ela também vem com caráter pedagógico. Eu acho que eu preciso ensinar o causador do dano pra que ele não cause novamente aquele dano ou outros danos semelhantes. E é nesse elemento que eu vou aplicar esse caráter pedagógico. Porque se há uma culpa voluntária, se há uma culpa lato senso, essa culpa ela merece maior ensinamento, ela merece maior punição. Se há uma culpa estricto senso, que acontece involuntariamente por causa de um descuido, por causa de uma falta de atenção, essa culpa ela talvez não mereça tanto rigor no seu ensinamento, tanto rigor no seu caráter pedagógico do que a culpa lato senso. Mas que fique bem claro, pouco importa que culpa é, o nível de culpa, ainda assim sempre haverá responsabilidade civil. A não ser que ocorram excludentes de responsabilidade, o que iremos estudar na sequência. Vamos lembrar que esse elemento culpa, ele só existe quando se tratar de responsabilidade subjetiva. Vamos lembrar que o Código Civil, em se tratando de responsabilidade civil, adota a teoria da responsabilidade subjetiva, entendendo que para que alguém seja obrigado a indenizar, terá então que comprovar quatro elementos. Agora, se a legislação determinar que para aquela situação em específico, se aplica a responsabilidade objetiva, esse é o elemento que será excluído, que será dispensado da comprovação pelo autor. Esse autor só vai ter que comprovar conduta, nexo de causalidade e dano. A culpa ficará para o réu, que deverá demonstrar que há uma excludente da responsabilidade, por exemplo, colocando aí culpa exclusiva na vítima em um dos casos. Bom, essa responsabilidade civil extracontratual, que nós estamos estudando agora, essa responsabilidade civil aquiliana, ela decorre de um dever. Então, quando a gente fala de um contrato, quando a gente fala então de uma relação obrigacional, que está assumida através de um contrato, a gente sabe que a responsabilidade civil decorrente daquele ato é uma responsabilidade contratual, ou seja, eu ajo com culpa quando essa conduta estiver descrita no próprio contrato. Então, o próprio contrato vai dizer quando eu ajo com culpa ou não. Que dever que eu tinha que ter cumprido e não cumpri? Ou seja, eu tinha a obrigação de entregar um carro e não entreguei. E se eu não entreguei, eu agi com culpa. Essa é a predominância. Tanto é que o ônus de se provar a culpa na responsabilidade contratual é do devedor. É o devedor que vai ter que dizer que ele não teve culpa. Porque se ele assumiu um dever voluntariamente, um dever que ele não precisava assumir, mas se ele assumiu esse dever e ele não cumpriu, então estaria ali presumido o elemento culpa. Cabendo ao devedor falar não, eu não agi com culpa, foi em razão de caso fortuito ou força maior, por exemplo. Agora, quando a gente fala de responsabilidade civil aquiliana, extra-contratual, o dever assumido não é um dever específico, não é um dever que está ali materializado em um contrato. É um dever jurídico genérico. E onde está esse dever jurídico genérico? Aqui no artigo 186 do Código Civil. A gente tem que fazer uma leitura do 186 e entender qual é a mensagem que o Código Civil está dizendo. Então, o que o 186 está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quando você for se comportar, que você tome todo o cuidado possível para não causar um ato ilícito e para que você não cause dano a outra. Então, é a mensagem que o 186 está dizendo. Quando o Código Civil vem e diz assim, olha, matar alguém, artigo 121, pena, né? Reclusão, lá, 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 lá. O que ele está dizendo? O que tem uma mensagem implícita ali? Você não deve matar uma pessoa. Não cometa o crime de homicídio. O 186, ele está passando essa mensagem. Olha, você vai se comportar? Ótimo, você tem o direito de se comportar. Agora, ao se comportar, não cometa dano a outra pessoa de forma voluntária ou involuntária, porque, senão, você terá o dever de indenizar. Então, esse dever de cuidado para a responsabilidade civilista contratual é parte daquele dever genérico que está aqui implícito no artigo 186. Agora, vamos analisar um pouquinho a culpa estricto senso, né? Que é aquela culpa involuntária. É aquela culpa que decorre da falta de cuidado ao me comportar. Então, na verdade, não há uma intenção. Na verdade, eu fui descuidada, eu fui desatenta, eu fui desidiosa. Então, nesse caso, eu agindo, me comportando, não penso direito, não presto atenção, não dou ali todo o cuidado necessário para aquele comportamento e esse comportamento acaba causando um dano a outra pessoa. Essa culpa também gera o dever de indenizar? Também gera o dever de indenizar. Dependendo do comportamento, então, o valor da indenização, ele pode ser menor do que da culpa lato senso. Então, a gente, vocês já analisaram isso quando vocês estudaram direito penal, porque vocês viram que lá um dos elementos da culpa é essa culpa involuntária. Mas aqui a gente só retoma um pouquinho desses conceitos, lembrando a vocês que a palavra imperícia não aparece no artigo 186, só aparece a imprudência e a negligência, mas por uma interpretação do texto da lei, por uma interpretação extensiva, porque a imperícia tem a mesma natureza jurídica da imprudência e da negligência, também se aplica nesse caso. Se alguém, sendo imperito, causar dano a outro, também haverá o dever de indenizar. Então, a imprudência é quando eu ajo precipitadamente, ou seja, eu não deveria agir daquela forma, mas acabo agindo, eu não deveria ter aquele comportamento, mas acabo o fazendo. A negligência, eu deveria ter feito algo e não fiz, então é o contrário da imprudência, eu tinha que ter um comportamento e não o fiz, e a imperícia é, eu agi, eu me comportei, mas me comportei em desacordo com aqueles critérios necessários para aquela função. Me faltou competência, me faltou capacidade, então eu não tenho a habilidade necessária para exercer aquela função. Então, por exemplo, o advogado que perde prazo é um advogado incompetente. Por que ele é incompetente? Porque ele sabe que tudo o que ele precisa para cumprir com a sua função depende de prazos. Se não acontecer um caso fortuito ou força maior e ele perdeu um prazo, então a gente vai dizer que ele é inábil, ele não tem a capacidade necessária para exercer a sua função. Um médico que acaba prescrevendo o medicamento no lugar de outro, ele erra o medicamento, né? Então, ele é um médico incompetente, ele agiu por imperícia. Claro que haverá necessidade de indenizar, apesar dessa conduta não estar prevista de forma expressa no artigo 186. Todas elas, sim, geram o dever de indenizar. O juiz vai analisar, claro, que em conjunto aqui a extensão do dano, né? Para que haja a punição, para que haja aqui a responsabilização, tanto para ensinar o agente causador do dano, quanto para ali dar à vítima a reparação necessária. Bom, vamos falar um pouquinho dessas espécies de culpa, tá? Vamos começar falando do grau da culpa, né? A culpa, como eu disse para vocês, no Código Civil, ela pode ser uma culpa grave, leve ou levíssima, e independentemente desse grau, haverá o dever de indenizar. O grau da culpa, ele vai ser analisado quando? Quando da fixação do valor da indenização. Então, o juiz está analisando uma petição inicial, está analisando uma contestação, está analisando as provas que foram ali apresentadas durante a instrução processual para dar a sentença dele. Então, ele analisa. Tem conduta? Tem. Tem nexo de causalidade? Tem. Tem dano? Tem. Tem culpa? Tem. De que tipo? Ele não analisa que tipo. Ele não está analisando nesse primeiro momento se a culpa é grave ou se ela é víssima. Tem culpa. Uma culpa mínima? Tem. Então, procedência da ação, dever de indenizar. Agora, o juiz vai fixar o valor da indenização. Bom, então, ao fixar o valor da indenização, ele vai observar qual é o grau desta culpa. Aí, ele vai ver se é leve, levíssima ou grave. Tá? Então, exemplo aí, uma culpa grave. A pessoa que sai dirigindo embriagada e causa um acidente automobilístico. Por exemplo, né? Uma culpa leve. Um pai de família que saiu dirigindo, está dirigindo ali até o trabalho e acaba se distraindo com um inseto dentro do veículo, por exemplo, né? Causa um acidente e tem ali o dever de indenizar. Uma culpa levíssima. Vou usar o mesmo exemplo, né? O pai de família que está ali dirigindo e ele se distrai porque a criança, o seu filho que está no banco de trás, na cadeirinha, devidamente protegido, ele engasga, tá? Ele se distraiu e bateu o veículo. Uma culpa, mas uma culpa levíssima. Então, existem várias situações em que eu vou poder mensurar o grau dessa culpa e grau esse que vai ser levado em consideração na hora do dever de indenizar. Temos ainda, como eu disse pra vocês, a culpa contratual e a culpa extra-contratual. A culpa contratual, a diferença predominante, quando eu tenho essa culpa decorrente de um contrato é que o credor quando entrar com a ação ele só tem que comprovar o quê? A existência do negócio jurídico. Quem vai ter que provar que não teve culpa é o devedor. Ele que vai ter que dizer que não houve culpa do não cumprimento daquela obrigação, do não cumprimento daquele contrato. Por que isso, professora? Porque o dever que o devedor assumiu no contrato é um dever que ele assumiu voluntariamente. ele não precisava ter assumido aquele dever. Ele assumiu porque ele quis. Se ele assumiu porque ele quis e ele descumpriu, pressupõe-se que ele descumpriu com culpa. Então, exemplo, né? Olha lá, você leva o seu carro pra lavar, né? E aí, você contrata um serviço pra lavagem do seu veículo e ele faz isso daqui, né? Ele lava o seu carro por completo, lavagem completa. Claro, né? Uma culpa decorrente de um contrato, culpa contratual e aí, nesse caso, você tem que provar que ele teve culpa? Não. Você, dono do carro, vítima do dano, prova que tem contrato pronto. Ele que vai ter que vir pra tentar provar que ele não teve culpa, o que não é o caso aqui dessa situação, tá? E a culpa extra contratual ou a culpa aquiliana é aquela que decorre daquele dever jurídico genérico. Tá lá no 186. Eu vou me comportar? Então, eu tenho que tomar todo o cuidado pra não causar dano a outra pessoa. Eu posso ter um animal? Eu posso ter um cachorro? Posso. Só que eu tenho que entender que esse animal, esse cachorro não pode causar dano a outra pessoa. Temos algumas espécies de culpa ainda pra falar e a gente continua na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá.